Lá na tretada do Campo Belo Não dá Maria Vara Lá na tretada do Campo Belo Lá na tretada do Campo Belo Senna, senta sem parar Lá na tretada do Campo Belo Senna, senta sem parar Lá na tretada do Campo Belo Monos abre, monos abre Bandê do tipo canada Ajude o cd, 50, vou fuder no cd Se tu quer fud... tu vai fud... Ah, cd na tela Foi no baile do Campo Belo que eu avistei o novembro Lá na treta do Campo Belo não tá Maria Vale Lá na treta do Campo Belo Mano 7, Mano 7, Bandido, Bandido, canada Pensei do sentido, coita, vou fuder no sentido Se tu quer fuder, tu vai fuder Foi no baile do Campo Belo que eu avistei o novembro Lá na treta do Campo Belo que eu avistei o novembro Lá na treta do Campo Belo não me deixa bem Do meu lado vai fazer bem Com o P.O. pra abandonar Vai tá botando a pula Aproveitei pra se amereça Joga com o insop Tá calandadinha Com a mente fode Não é que malandro é balé